Família, eu tomei uma decisão, eu vou lá no laboratório secreto da Sarinha, da falsa Sarinha e vou confrontar ela e eu quero ver o que ela vai falar pra mim. Se ela mentir, eu vou atirar nela e vou matar ela, mas se ela falar a verdade ou falar alguma coisa convincente, talvez a gente possa conversar e descobrir o que realmente aconteceu com a Sarinha de verdade e descobrir quem é essa cientista maluca. Família, vamos lá e me desejem muita, muita sorte mesmo. Eu estou com a armadura aqui, super forte, que foi ela que desenvolveu pra capturar as coisas insanas, os monstros bizarros que ela mesmo cria no laboratório secreto dela e depois pede minha ajuda pra matar. Eu já ajudei muito, 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 muito mesmo, mas ela está mentindo pra mim e eu preciso descobrir quem é aquela pessoa viva ou morta. Família, se vocês querem me ajudar a eliminar ou descobrir a verdade, tudo o que está acontecendo nesse mundo, deixa o gostei aqui embaixo, sim, clica no botãozinho de joinha, que é muito legal. E também se inscreva no canal, caso você ainda não for inscrito. Então tem um botãozinho aqui pra você se inscrever, se inscreve pra você participar de todas as nossas aventuras do Minecraft. Então vamos lá, sem perder tempo. Eu acho que... não, tá fechado. Tá, tá fechado, vamos lá. Deixa eu olhar no monitor, vamos ver onde ela tá. Ela não está aqui no laboratório 1. Ok. Então ela só pode estar no laboratório... Ela está ali, olha só. Ela está olhando para os animatronics. Será que ela pretende fazer alguma coisa? Tá, antes que ela crie algum outro monstro, eu vou lá impedir ela de fazer essas coisas. Mas é melhor eu usar o capacete, que eu vou ficar bem mais protegido e já vou armado. Agora sim, eu vou confrontar ela e eu quero ver o que ela vai falar. Ai, corre, corre, corre. Eu não quero que ela volte a ser a Sarinha, não quero que ela se transforme. Eu quero pegar ela desse jeito e eu quero ver o que ela vai falar. E eu quero ver se ela vai falar a verdade ou vai mentir pra mim. Cheguei... Ei, 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 quem é você? Quem é você? Oi. O que você está fazendo aqui? Oi. Quem é você? Eu sou amiga da Sarinha. O quê? Você é amiga da Sarinha? Eu nunca vi você por aqui. E por que você não tem olhos normais? Que olhos são esses? Essas são os olhos especiais que eu estou usando. É um óculos. O quê? Pera aí. Você é amiga da Sarinha e você está usando óculos especiais? Isso. Cadê a Sarinha? A Sarinha teve que dar uma saídinha. Mas é eu que ajudo ela nos projetos. Ah, pera aí. Eu acho que você está mentindo pra mim. É melhor você falar a verdade, senão eu irei atirar em você. E outra coisa. Eu quero saber. Você parece muito um ser sobrenatural chamado Herobrine. Você usa praticamente a mesma roupa, tem os mesmos olhos, mas só que é mulher. E ele é homem. Você conhece? Não. Do que você está falando? Eu sou só apenas uma cientista normal. Tá. É melhor você ficar paradinha e não se mexer, porque senão eu vou atirar. Não. Eu já... Para, 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 para. Olha só. Quem é você de verdade? Me fala ou eu irei atirar em você. Eu sou amiguinha da Sarinha. Eu que ajudo ela. Você está mentindo pra mim. Eu vou contar até três pra você falar a verdade. Ou eu vou atirar em você. Você vai se arrepender se você atirar em mim. Por quê? Por que eu vou me arrepender? Hein? Me fala. Pensa bem. O quê? Todos esses projetos aqui. Você pode conseguir a vida eterna. Agora se você me matar, você não vai conseguir nada. Pera aí. O quê? Você está ajudando a Sarinha a fazer o remédio pra curar a morte? É isso? Sim. Ha. Mas você está mentindo pra mim porque... Olha, está vendo aquela câmera de segurança ali? Tô. Então, eu consigo enxergar ela porque eu tenho um monitor cópia. Lembra do vendedor que veio até aqui? Lembro. Ha. Te peguei com a boca na botija. Como é que você lembra? Hein? Então, é você mesmo que está aqui. Eu vi você entrando naquela máquina ali e se transformando em uma pessoa de cabelo vermelho e eu também vi você se transformando nessa pessoa que está aqui na minha frente. Você entrou ali como Sarinha, saiu como uma menina de cabelo vermelho e depois você entrou de novo lá e saiu como essa cientista maluca parecendo o Herobrine. Eu lembro, eu vi, está gravado. Você não pode mentir, confessa. Não, pensa bem, pensa bem. Você não quer a vida eterna? Então, o que aconteceu com a Sarinha? A Sarinha está... Ela saiu. Ali é uma porta. É uma porta. Aquela porta ali? Você acha que eu já entrei ali? Quando você estava dormindo, eu peguei a chave e vi o cadáver da Sarinha lá dentro. Você matou ela? Eu não matei ela. Ela estava dormindo. Ela está dormindo dentro de uma cova? Como assim? Você matou a Sarinha. Eu vou te matar por isso. Não, não. Você vai se arrepender. Meu Deus, o que é isso? Está escrito Sarinha. Meu Deus. Não acredito que... Eu matei a Sarinha. Era a Sarinha de verdade? Como assim? Não, não acredito. Será que realmente era a Sarinha que eu matei? Está escrito aqui, ó. Sarinha morta. Espera aí. Ela disse que eu iria me arrepender. Será que ela estava usando o corpo ou a alma da Sarinha? E agora, família, será que eu matei a Sarinha de verdade? Ai. Tá. Eu tive uma ideia. Já sei o que fazer. Eu vou lá buscar a chave. Vou abrir esse lugar aqui, amaldiçoado, onde tem o corpo da Sarinha. Vou pegar o corpo da Sarinha e vou levar até o lugar que ressuscita as pessoas. E vou tentar ressuscitar a Sarinha. Eu não sei como que faz, mas eu vou tentar de qualquer jeito. Ai, caraca. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Tá bom. Tem que tomar cuidado. Na verdade, não. Eu matei ela, mas eu achei muito estranho. Ela falou que eu ia me arrepender muito. Será que ela pode fazer alguma coisa, mesmo estando morta? Apesar que ela apareceu de uma magia que eu fiz. Ela pode voltar. Não sei. Tá. Deixa eu ver se a chave tá por aqui. Espero que sim. Ah. Aqui. Será que é essa aqui? Ou é essa aqui? Tem uma faca aqui também. Eu vou pegar. Não vou deixar nada de perigoso por aqui. Deixa eu ver. Eu acho que era essa chave aqui. Level 3. Level... Outra chave. Ai, caracas. Pra que será que serve essa chave aqui? Não faço a mínima ideia, mas beleza. Bora lá. Vamos abrir. E agora vamos pegar o corpo da Sarinha e vamos tentar ressuscitar ela. Como será que faz isso? Meu Deus. Família. Matamos a impostora e ela mentiu pra mim. Mentiu demais. As coisas mudaram aqui. Será que essa chave vai... Deu certo. Deu certo. Tá. Eu tenho medo de entrar aqui. Esse lugar aqui é sinistro, mas eu vou... Entrei. Tá. Está tudo mudado. Tem luz agora. E a Sarinha está aqui. Tá. Eu vou levar ela... Família. Ai, caracas. Caí na cova dela. Que susto. Família. Eu vou levar ela até aquele lugar onde dá pra ressuscitar pessoas. Eu acho que dá. Pelo menos tem um altar. E tá escrito que é pra ressuscitar pessoas. E parece que o Jeff estava fazendo algo estranho lá. Eu vou levar ela até lá. Será que vai dar certo? Deixa eu ver se eu consigo carregar ela. Ela é pesada. Ai, beleza. Eu consegui pegar ela. Ela é um pouquinho pesada. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Oi. Deixa eu ver. Eu estou conseguindo levar ela. Tá bom. Essa armadura me deixou muito pesado. Deixa eu tirar isso aqui. Ok. Beleza. Como... Pera aí. Como que eu vou abrir a porta agora? Oi. Oi. Deixa ela aqui. Ai. Ela caiu. Tá. Pera aí. Como que eu vou fazer? Calma aí. Ela caiu. Deixa eu pegar. Colocar ela aqui. Ai. Tá. Beleza. E abre a porta. Pega ela rapidinho. E sai. Beleza. Conseguimos sair daqui. Tá. Ai, caramba. Deixa eu ver. Eu tenho que tomar muito cuidado com ela. Ai. Tá. Tá. Eu estou conseguindo levar ela. Será que vai dar certo isso? Eu espero que dê certo. Vamos. Vamos. Por aqui. Nossa. Ela é muito pesada. Meu Deus. Estou muito lento. Ainda bem que eu tirei a armadura. Vai. Vai. Corra. Ai. Calma. Calma. Estou conseguindo. Beleza. Ai. Ok. Por aqui. Nossa família. Será que eu vou conseguir ressuscitar a Sarinha? Não faço a mínima ideia. Mas eu tenho que tentar. E dessa vez tem que vir a Sarinha certa. Sério. Não pode vir mais outra cópia. Ou clone. Ou qualquer coisa estranha. Ou uma impostora. Não pode vir impostora. Meu Deus do céu. Tá. Calma. Calma. Já. Nós iremos chegar lá. Eu espero que ninguém olhe pela janela e me veja carregando o corpo. Porque senão eles vão pensar que eu sou um assassino. Mas eu não sou um assassino. Tá. Eu acho que não. Eu matei uma pessoa. Mas era uma pessoa sobrenatural. Eu acho que era uma alma que reencarnou em algum corpo. E no caso é o corpo da Sarinha. Olha isso. Tá. Vamos até lá. Vamos. Estamos chegando. Vamos ver. Agora eu não faço a mínima ideia como nós iremos fazer. Eu vou colocar ela no altar. E vamos ver se vai dar certo. Estamos chegando, família. Ai. É bem aqui. Beleza. Ai. Ai, caramba. Ai. Vem aqui comigo. Isso. Tá. É bem aqui, ó. Vamos ver se isso vai dar certo. Tá. Ai, ela deitou. Caracas. Ela tá deitada aqui no altar. Beleza. E agora como isso funciona? Deixa eu pensar. Ai, tem sangue aqui. Tá. Eu acho que o Jeff tava tirando sangue do Herobrine pra colocar aqui dentro. Ele encheu um lado aqui. E ele tava tirando sangue de outra pessoa. No caso, era um esqueleto. Eu acho que ele matou uma pessoa aqui e deixou só o esqueleto. E tava removendo o sangue dela também. Agora, eu preciso de mais sangue e colocar aqui pra tentar reviver a sarinha. Será que isso vai dar certo? Não sei. Eu tenho que buscar sangue. E eu sei onde tem sangue. Lá no laboratório secreto. Eu vou buscar.